E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continua com a nossa sériezinha maravilhosa de Oxennota Included Se você gosta dessa série, por favor deixe seu like, isso é muito importante, esqueça também de se inscrever no canal Divulgar para os seus amigos que sejam juntos demais mesmo aqui no canal E muito obrigado a todo mundo que está apoiando essa série, deixa o seu like aí mano Essa série está sendo muito legal, está sendo muito divertido de gravar, eu estou gostando do jogo Eu espero que vocês também estejam, porque esse jogo é maravilhoso, esse jogo é muito legal E enfim meus senhores, objetivos desse vídeo cara Vamos fazer um projeto aqui de Atmotragens para a gente explorar essa parte de cada mapa Inclusive eu quero ver se a gente consegue talvez entrar aqui nessa parte Ou talvez essa parte aqui de baixo também, onde tem esse vacilador neural Quero ver se a gente consegue começar a chegar nesses locais aí Com o Atmotragens vai ser isso possível, tranquilo, vai ser bem simples fazer isso Além disso também, uma coisa que vocês falaram aí nos comentários e que eu achei muito válido mesmo É o seguinte, o ideal senhor charutinho é você pegar esse gás natural e estocar ele em algum reservatório de hidrogênio Em um lugarzinho mesmo, porque a fumarola não funciona o tempo todo Sendo assim, o ideal é que você estoque o hidrogênio que ela emite em algum canto Para depois você conseguir ir usando esse oxigênio estocado Dá para eu estocar ele aqui, querendo ou não, acaba que essa sala aqui fechada serve de depósito Mas não cabe tanta coisa Um reservatório de gás aqui consegue armazenar até 150 quilos de gás É muita coisa, é muito grande também, meu Deus Olha o tamanho desse reservatório E o reservatório inclusive eu posso construir ele aqui embaixo mesmo Eu não preciso necessariamente construir ele aqui em cima, nem nada do tipo Eu posso construir ele aqui embaixo, que está tudo tranquilo, está tudo suave Então eu vou tentar fazer justamente isso aí galera Eu vou tentar vir aqui e ver se eu consigo liberar um espaço para me construir esse encanamento aí de hidrogênio E já começar a estocar essa parada aqui mesmo Aqui ó, pode ser aqui ó, está ótimo por mim Inclusive eu estou usando ouro para construir a bagaça Você está maluco, filho? Nunca na vida que eu vou usar ouro para fazer esse trem Você está doido O foda é que, mano, eu já estou meio que acabando com o cobro O cobro querendo ou não é um recurso de início de jogo galera Então acaba aqui, chega um momento que vai acabar, tá ligado? Não tem como E aí no caso, pelo que eu estou observando aqui né Ele está ao contrário Será que tem como rodar isso aqui? Não sei Bem, eu construí assim mesmo o sistema, certo? Por que que eu construí assim né? Meu Deus né É galera, não tem problema o gás passar direto ou entrar aqui dentro do reservatório ou algo do tipo Porque a gente tem um filtro de hidrogênio aqui atrás O interessante é que a gente só tem um lugar para estocar esse hidrogênio Caso o consumo de hidrogênio nos geradores não esteja alto o suficiente para conseguir suportar aqui o bobeamento do gás Então quando encher o cano, aí a minha bomba vai começar a encher o reservatório de hidrogênio e tudo mais Então funciona do mesmo jeito Então beleza, temos aí já um estoque bem simples mesmo Coisa simples, nem tem por que perder muito tempo nisso A gente já está no ciclo 131 Para falar a verdade para vocês, eu acho que eu estou conseguindo muito melhor no jogo do que eu imaginava para uma primeira play Porque o jogo é muito complexo, vocês estão vendo Então enfim, a gente está indo até bem, bem para caramba ainda E olha para você ver cara, a gente pode pegar aqui churrasco, 12 mil calorias de churrasco Caramba, ou ouro Cara, prefiro pegar ouro né Ouro é um metal que vai ser importantíssimo para mim a partir de agora Então agora eu já vou arrumar aqui para a gente fazer a região dos atmosfragens, certo? Na real eu já tenho, já né, pronta, pronto um monte de atmosfragens Se eu não me engano aqui, olha lá, tem 5 atmosfragens prontas aqui né Eu nem estou fazendo plantação de fibra de caniço Eu estou conseguindo produzir um monte só pegando as fibras de caniço que caem no chão por aí E além disso também eu tenho que ir melhorando aqui Principalmente pegar o Kratosão que já está quase pegando a agricultura E já coloquei ele para virar cientista Para a gente ver e depois pesquisar aqui a fumarola Para a gente conseguir ver a emissão dele e tudo mais Detalhes, tá? Isso aqui é coisa importante para se a gente quiser realmente fazer uma matriz energética de gás natural decente Outra dica que vocês me deram também nos comentários Acaba que vocês me dão muita ideia de projeto bacana aqui Que eu pensei até nisso Mas que depois que eu vi os comentários eu até talvez realmente compense fazer isso Que é o seguinte, caras Uma coisa que eu posso tentar fazer aqui E eu já tinha pensado nisso É justamente pegar e fazer um núcleo Isolar um pedaço pequeno na minha base Que esse pedaço ele vai ter uma concentração bem grande de oxigênio E aí depois eu posso pegar e expandir em outras regiões e tal Mano, nossa, que tanto de germe de pulmão de limo aqui, cara Mas que bolhufa é essa, mano? De onde tá saindo isso, mano? De onde tá saindo essa merda, velho? Cara, falar a real pra vocês eu não sei não, viu? Deve ter vindo aí de algum canto aqui, com certeza Tipo assim, não tem nada muito absurdo Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui É, tem uns caras com 23 mil de pulmão de limo Mas o importante é que o sistema imune deles não caiu, né? É, eu vou ter que tratar isso aí, mano Acho que, mas querendo ou não, esses germes aí vão sumir depois de um tempo Eu tenho certeza de onde eles vieram Eles vieram daqui, ó galera, tá vendo essa região aqui? Pois é, eles vieram daqui Eu tenho certeza Inclusive, é porque eu tinha aberto essa porta aqui Pra gente conseguir um pouco de oxigênio Só que, enfim, né? Acho que não precisa mais não Acho que não precisa mais não, cara Acho que já tá bem tranquilo Inclusive aqui agora a gente já tem aqui O purificador de minérios Né? Muito bom Toda vez que alguém passar aqui com minério Ele vai tentar purificar a bagaça Porém ele produz água poluída Não é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui Na verdade eu posso até dar uma olhada aqui, ó No... Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê? Utensílios, na verdade Aqui é o purificador de minérios Ele... Tira... Tubo de entrada de gás Supri com cloro Ah, tá É cloro, mano Aí é complicado, velho Eu não tenho cloro por aqui não, viu? Fala bem a real pra vocês Eu tenho até um encanamento de cloro Que passava aqui Mas não passa mais Então eu vou deixar de boa Não vou fazer isso não Por enquanto Mas enfim Além disso aqui que a gente já tá fazendo, né? Que é essa salinha aqui Eu vou também Tentar puxar todas as minhas águas poluídas Pro mesmo canto Pra tentar começar a bombear elas Pra um reservatório de água poluída Pra depois a gente fazer e tal É... E a gente conseguir, né? Purificar ela e tudo mais Então Acho que não tem muito problema No final das contas, tá, galera? Nosso sistema aqui tá bem confiável E as coisas estão bem de boa Nossa matriz energética tá até razoável Desde que eu consiga Fazer agora Essa exploração do lado de cá Então Vamos focar nisso aí Vamos tentar dar cabo nos projetos Bem, meus senhores É o seguinte Coisas aconteceram Consegui dar um avanço bem legal Passou-se aqui uns 4, 5 ciclos Algo em torno disso aí Mais ou menos E é o seguinte, senhores Basicamente Vocês já podem ver Algumas mudanças Como, por exemplo Um novo desocicinador de algas Pra tentar ver se eu consigo Espalhar um pouco de alga Nessa região aqui Que geralmente é uma região Que a galera fica muito tempo Certo? Porque é a região onde produz comida, né? Onde manufatura as comidas Digamos assim Onde fica as fábricas E tem a concentração muito pequena Aqui de oxigênio Nos quartos tá até de boa Mas ali tá fraco Além disso também Eu tô fazendo uma Expedição gigantesca Em busca de limo Alga, minério Tudo com tuar Que tem disponível aqui Na parte do pântano Pra gente pegar Certo? Vocês podem ver Que eu tô fazendo as escadas Pra gente minerar tudo e tal Querendo ou não A partir de agora A gente vai ter que fazer Bastante isso Porque, inclusive O limo É o que tá sustentando As algas Que sustentam A minha produção de oxigênio Dentro da base Então eu realmente preciso E além disso também A minha estaçãozinha aqui De exotarge Tá prontinha E supimpa, moleque Então agora a gente já pode Já começar A explorar essa região aqui Eu também vou minerar Isso aqui Só pra completar Aqui os bloquinhos E ter acesso A essa regiãozinha aqui também E além disso também Eu construí mais um gerador A gás natural O reservatório de gás natural Tá pronto Já tem aqui 150 quilos De hidrogênio E não só isso Eu acabei de descobrir Que uma fumarola De gás natural Consegue produzir Energia para um caralhinho Galera Sério Eu consegui encher 150 quilos De hidrogênio Mas ainda Meu amigo Eu não tô usando Nem 5% Eu acho Da vazão aqui Que realmente Eu consigo usar Se eu quiser construir Tudo aqui De só Na verdade A minha matriz Enérgica Só tá sendo Gás natural Não sei se vocês estão vendo Acabou meu carvão já Eu só tô usando Gás natural E tá funcionando Muito bem E pra falar a verdade Eu vou deixar aqui Não, acho que eu vou deixar Essas duas aqui Esses dois geradores De carvão Pra emergência Tá É bom Como eu falei pra vocês Você deixar Alguma matriz Ali diversa Por causa de emergência Nem que você sabe Que problema a gente vai ter No encanamento Ou algo do tipo Então a gente já deixa Ali na reserva Então é o seguinte Com essa minha expedição A gente vai chegar Num lugar aqui Que é bem frio Que tem bastante Panto do frio Que vai ser bastante Interessante Pra gente equilibrar Ali a nossa temperatura E inclusive A gente pode utilizar Essa região aqui Até mesmo Pra dar uma refrigerada Em algum líquido Ou alguma coisa Que a gente queira fazer Dá pra fazer isso A mesma coisa Dá pra fazer aqui embaixo Porém aqui embaixo Eu ainda não tenho Tanta afinidade aqui Eu preciso de dar Uma explorada a mais Aqui na verdade Pra me chegar Nessa parte aqui Certo De qualquer forma A gente vai fazer agora Uma expedição Até essa região Aqui Tá A gente vai começar A cavar aqui De fato E vir nessas regiões Aqui E inclusive Eu vou dar uma Fechada Nessa região aqui E você me pergunta Por que Senhor Cratuzinho Você vai fechar Essa região aqui Porque na verdade Eu quero que toda vez Que algum cara meu Algum duplicante Venha pra esse lado De cá Da minha base Ele passe por aqui E pegue um exotragem Entendeu Então aqui a gente Vai construir uma escada Descendo até aqui embaixo Pra gente visitar Essa região aqui Certo E além disso também A gente já vai começar Uma expedição Pra ver se a gente consegue Chegar até aqui Que nem eu falei pra vocês Ah não só isso Mas aqui também é uma região Que tem bastante Desses dreco aí E não só isso Mas tem muito cloro Vai ser interessante A gente vir aqui Aqui tem mais coisa também Tem coisa de gelo ali Enfim cara A gente tem que explorar O mapa Entendeu E agora a gente vai fazer isso Finalmente Então eu vou já começar A tirar aqui Esses carvão Essas paradas aqui O Atmotragem Eu tô ligado Que ele dura muito tempo Tá ligado O Atmotragem Ele dura muito tempo mesmo É bem suave assim A duração de oxigênio dele Então dá pra gente Vim aqui E divertir bastante Mesmo Sem nenhum problema Então eu acho Que minerando isso aí A gente já consegue Ficar de boa Eu coloquei 5 Atmotragem Então tem Atmotragem pra caramba Dá pra ver o tempo que dura Olha pra você ver Tá de boa Então tá bem suave aí Com esses Atmotragem Agora a gente explorar E Ó A gente pode pegar aqui Arenito É eu vou pegar arenito Eu não vou pegar mais duplicante Por enquanto Minha produção de comida Tá bem equilibrada Tá tipo assim Nem sobrando Nem faltando muito Tá bem suave Toda minha infraestrutura Tá funcionando bem E inclusive A gente conseguiu purificar Toda nossa água poluída Sustentabilidade Senhores Consegui basicamente tudo Tem um restinho aqui Algumas gramas de água poluída Só que tá sobrando aqui E Enfim Eu só vou liberar essa água aqui Quando tiver pronto mesmo Aqui e tal Então água já não é mais Muito um problema E não só isso Mas eu também fui abrindo Buraco aqui né Nessa região E com isso A gente foi pegando Essas águas poluídas E tacando aqui embaixo Vocês podem ver né Eu fui meio que derrubando Tudo aqui embaixo Inclusive essa água poluída Por algum motivo Tá cheia de germe De pulmão de limo Mas não tem problema E outra coisa Eu descobri a fonte De pulmão de limo Dentro da minha base A fonte de pulmão de limo Galera Tá sendo as algas Que eu tô trazendo Pra fazer os meus Desoxenadores de oxigênio Funcionar Porque as algas Elas tão sendo O limo refinado Que eu tô produzindo aqui Porém elas ainda assim Saem com um pouco De germe de pulmão de limo Aí quando Você coloca no desoxenador E ele vira oxigênio O oxigênio Ele sai com um pouco De pulmão de limo Porém não é nada demais Não é uma concentração gigante O próprio oxigênio Mata o pulmão de limo Então tá de boa Sendo assim Eu vou esperar a galerinha Vim aqui Pra gente explorar ali E aqui também A gente vai ter que construir Uma rede de energia Pra entender esse aqui E tá passando o trem Que perto de casa Vou cortar o vídeo Porque senão Vão querer ouvir o fom fom Absurdamente alto Desse trem Ok senhores É o seguinte O primeiro fruto Da nossa expedição Ali né Pro lado de fora Pro exterior Tá dando frutos Tá O primeiro Primeiro fruto Primeira conquista Bem Basicamente Eu lá venho Destrinchando Essa área aqui De pântano Inclusive tem uma observação Que eu fiz Que é bastante interessante Que quem já joga Provavelmente já sabe E tal né Tá cagado de saber Mas eu fiz essa observação Agora e eu descobri Uma coisa bastante interessante Da composição dos biomas No jogo Não só isso Mas a gente tem Um destilador de alga Eu coloquei mais dois aqui Pra tentar ver Se a gente consegue Manter um saldo positivo De alga Até porque é o meu Principal meio De produção de comida Não comida não Oxigênio Né Mas enfim O que que acontece então Meu reservatório de água polícia Tá bem grande Inclusive depois eu vou purificar Essa água e tudo mais Passar por um tratamento Mas É o seguinte galera A composição inteira Dos biomas do jogo É mais ou menos Desse jeito Olha pra você ver Eu não tinha reparado Nisso ainda Você tem um bioma Tipo pântano E em volta desse bioma Você tem esse Abissalito aqui Certo O que que seria Esse abissalito Se você for olhar Aqui nas temperaturas Você vê que ele é Meio que uma parede térmica Por que que ele é Uma parede térmica Porque se você clicar Nele e vir nos detalhes Você vai ver que a condutividade Térmica dele Ou seja A condução térmica dele De uma superfície Para a outra dele É zero Ele não conduz temperatura Ou seja Ele isola totalmente Tá A temperatura de um lugar Para o outro Ele é o melhor Isolante térmico possível Perfeito É um isolante térmico Perfeito É uma matéria que se Mano Não existe na vida real Tá Não existe Por isso que é um Abissalito Não existe Tá A quantidade térmica É zero Zero Ele não conduz Nenhum calor Nem nada Então Nenhuma energia Então Enfim Sendo assim Basicamente é dessa forma Que o jogo consegue ter Uma região quente Pra caramba do lado Com 50 graus E uma outra do lado Com menos 20 Agora tudo faz sentido Então O que que acontece Se a gente começar A quebrar Esses lugares Por exemplo Se a gente vem aqui E quebra esse absalito Que fica entre essa região Aqui de gelo E essa região aqui De pântano O calor daqui Vai começar a invadir o gelo E eu tenho certeza Que se a temperatura Aqui dentro Sair do negativo E ficar positiva Vai dar merda Porque esse gelo todo Vai começar a derreter E é óbvio Que esse gelo Vai começar A inundar tudo aqui Certo Se a gente não tiver Uma região Pelo menos Pra guardar esse gelo Só que a região é A questão é a seguinte É muito gelo É muitos quilos De água Não necessariamente Isso é ruim A gente pode usar Essa água aí depois Pra tratar ela E usar como água Mesmo aqui e tal Nos meus reservatórios Mas a gente tem que fazer Isso de uma maneira Controlada Certo Primeiramente Inclusive eu vou fazer Uma conexão Com a região gelada Aqui Porque ela fica Embaixo no sul Ou seja A água Se ela derreter O máximo que vai fazer É ficar acumulada Aqui embaixo E não vai cair Em cima da minha base Né Acho a melhor opção Não só isso Mas eu também Já tô liberando Aqui o resto Da água poluída Que a gente tratou Basicamente eu já Cabei com toda A minha água poluída Que eu tinha Eu tinha aqui Né Na nossa base Então Estamos 100% Daquele naipe E bem Eu já tenho Aqui já O acesso A esse vacilador neural Que eu posso Colocar em alguém É o seguinte Pra mim ativar Isso aqui Basicamente Eu taquei Eu minerei Aqui em cima Alguns minérios Que caiu em cima Dos botões Dos três botões Que estavam aqui Que ativou O sistema automático Deles Que pra ser sincero O que ele faz Aqui pelo que eu tô Observando É liberar a passagem De um duplicante Pela porta De entrada Ou seja A gente ativou Os botões Que faz com que Agora a gente Possa passar Aqui dentro E o vacilador neural Eu não sei Pra que ele serve Eu sinceramente Não sei O jogo não fala E pra ser sincero Pra vocês Eu gosto da emoção E eu vou ir Sem saber O que eu vou fazer Aqui agora É salvar o jogo Eu vou salvar O jogo Aqui no auxiliar Aqui no save auxiliar Mesmo assim Que eu sempre faço Nos meus jogos E ver qual é Que é Eu tenho que escolher Alguém pra vir aqui Eu vou escolher Eu mesmo Senhor Kratosinho Pra ver qual é Que é do bagulho Eu vou colocar Prioridade nova Aqui pro meu cara Ir mais rápido Então enfim Vamos ver como é Que vai ser Inclusive na verdade Eu tenho que terminar Aqui também A gente vai explorar Essa região aqui agora Inclusive a gente também Tem uma região bem legal aqui O problema é que é o seguinte Galera Esse absalito Eu ainda não consigo minerar Tá Porque o absalito Inclusive eu nem sei Se tem como minerar Sem ser Não tem como Na verdade Na verdade eu já sei Que não tem como Eu preciso ser mineiro Tá Eu preciso ser mineiro Olha ó Absalito Tá vendo não Escavação do elemento absalito Ou seja Se a gente quiser expandir Mais pros lados E pros biomas mais externos A gente vai ter que Querendo ou não Pegar mineiros E pra isso A gente tem que melhorar a moral Mas querendo ou não O acesso que a gente tem De bioma já No momento Já é o suficiente Pra bastante tempo E além disso Também eu tô melhorando A situação aqui Pra gente coletar esse cloro Eu tô tendo acesso A reservas de cloro Tô tentando fazer isso Ah e outra coisa Eu não falei Mas a gente teve que energizar aqui Pra energizar Eu basicamente puxei um cabinho Aqui de um transformador Meu pra cá E aí eu tô usando Até a bateria Que tá aqui né Tem uma bateria ali Inclusive Então a gente tá Bem tranquilo aqui No geral Então beleza O Kratos não chegou Vamos dar uma olhada aqui Pra ver o que vai acontecer Eu não faço A menor ideia Do que vai rolar aqui Só sei que meu cara Entrou ali Ele tá com ótima traje Ainda bem Porque senão Ele estaria morrendo E aí Usando vacilador neural Tá Ah tá É porque tá pausado Eita porra Vacilação neural completa Ele vai morrer mano Qual é a queda dessa porra mano Concluir processo neural Ufa Apesar de seu cérebro ainda estar vibrando Kratos nunca se sentiu tão bem Kratos adquiriu O traço Esmaga pedras Esse duplicante é Incrivelmente forte Força mais 10 Caralho Uou Aí eu posso recarregar ele Ah Só que aí eu preciso Desse vacilador recharge Legal Ok Meu cara ganhou 10 de força Galera É muita coisa Caralho Isso é muita coisa É muita coisa Tá Tô com 15 de força Caralho Isso aumenta em 600 quilos Minha cabazade de carga E 375% A velocidade de limpeza Enra Enra Moleque virou o Leo Strun Da marombeiro mano Você tá maluco Véi Mas enfim Mas enfim galera É o seguinte Eu vou tentar vir aqui E entrar nessa região aqui Vou dar prioridade nova Pra eles virem aqui mais rápido E eu vou tentar entrar nessa região aqui Inclusive a parte de comida Tá Minha comida deu uma reduzida Mas não é porque a gente não tá produzindo comida Nem nada do tipo É porque na verdade Eu Não tô Eu tô dando prioridade Nas construções Das paradas E não Na Na colheita de comida Assim que a comida começar A ficar Pauzinha Aí a gente foca um pouquinho Na comida E a gente já fica normal Mas não tem nada grave não Se eu contar minha comida Tá no refrigerador Então ela não apodrece E outra coisa Tá Eu tô construindo um segundo reservatório Aqui de hidrogênio Tá Hidrogênio não Gás natural Porque a gente tá A gente precisa de mais lugar A gente precisa de mais lugar aqui E tal Pra fazer essa parada Inclusive na verdade Pro que eu tô observando aqui A gente vai ter que construir Na verdade a gente vai ter que minerar Essa região aqui de cima Pra ter acesso a essa região aqui Jesus Christ Mano O negócio aqui é cabuloso Tá na verdade Eu vou cancelar esse bagulho aqui Vou cancelar isso aqui Vou desconstruir essa parada aqui Vou vir aqui Vou construir um bloquinho aqui por cima Que vai ter acesso a esse lado de cá Aliás né Vai ter acesso a esse lado de cá Que vai ficar entre Um reservatório e outro Pronto Cara muito engenheiro Meu Deus do céu Acaba que o jogo Você vai passando o tempo né Você vai jogando E você vai acostumando Com os designs do jogo Acaba que depois Você fica 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 supimpa O bagulho Tá ok Vamos vir aqui então Reservatório de gás Coloca ele aqui ó Pum Lugar perfeito Eu tenho que colocar essa escada aqui Porque ele tem que ter acesso né Aos dois aqui Inclusive esse aqui Tá falando que ele tá sem fundação Mas pelo menos o gás tá funcionando né O gás tá ali de boa Tá Tá tranquilo Inclusive depois eu tenho que fazer um reservatório de água melhor Pra essa água residual aqui Do meu gerador De hidrogênio Aliás hidrogênio não Gás natural cara Tem que fazer isso depois Porque aí Mano Essa água poluída Ela sai num calor gigantesco né Então é meio 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 Foda Mas querendo ou não Tudo produz água velho Eu tô começando a observar isso O limão produz água pra caramba Cara água Água não vai ser um problema pra gente galera Tô falando sério Água não vai ser um problema pra gente Nossa O cabo até estourou aqui mano O cabo estourou aqui velho Você tá maluco parcer Tá mas a gente vai Vai recuperar ele já já Não tem problema não De qualquer forma É Aí ó Maravilha A gente acabou de chegar aqui Eu vou pegar esse cara meu E já vou mandar ele aqui dentro Inclusive Cadê Realizar bioescanamento Como é que eu faço isso aqui Essa Essa porta requer amostra Pra desbloquear A porta segura Como é que eu faço isso Holy moly Eu não sei galera Tem como eu destruir essas paradas É o pior que tem como eu destruir esses blocos aqui Mas esses daqui não tem Porque eles não aparecem pra mim Tem bicho lá dentro Cara Eu não sei O que é isso Uma porta resistente Com trava genética sofisticada Cara Tá Aparentemente o O louquinho tá indo lá Tá beleza Vai lá louquinho Cara É tanto morrinho Que o cara Tem que passar por um monte de coisa aqui Ok Uou Ah Tem outro vacilador neural Não só isso Mas tem uma outra porta aqui dentro E tem uma mesa com computador Uou Tem bastante oxigênio aqui dentro Ele vai vazar Aí não tem problema Mas tem bastante Mano Deixa eu matar esse bicho aqui Esse morbe Ele produz muito pro bom de limo Cara Tá É tipo uma base abandonada Se você for perceber Será que temos vestígios De uma antiga estação aqui Uou Será que outras pessoas Estiveram por aqui E tem bastante água aqui também Olha pra você ver Que loucura Água pura mesmo Uma potável Doideira E vocês podem observar Que Realmente Essa água tá aqui Sabe por quê? Porque ela ajuda A isolar Termicalmente A base Cara Botar água no chão da base É uma estratégia muito foda Tipo aqui né Pra você Fazer um controle térmico É muito bom Funciona mesmo O bagulho funciona E dá pra ver Claramente Que funciona Aqui Mas enfim Se bem que essa água minha Aqui tá bem Bem quente Depois eu vou tentar Dar uma reduzida A temperatura dela Nela Mas enfim Eu posso usar o Olha-acidador neonal De novo Eu vou usar no Brasílios Dessa vez Eu vou usar no Brasílios Porque Depois do Crátis Ele é o cara mais importante Da minha parada Aqui Certo Inclusive na real Já vou ir meio que Tirando aqui Alguns Algumas coisas Eu vou tirando Esses morros aqui Porque aí fica mais fácil De andar aqui Depois né Nessa região mais longe O Brasílios Já tá indo lá Já de boa Vamos ver o que ele vai ganhar Será que é a mesma coisa Sempre? Acho que não É aleatório Provavelmente Eita porra Ah Na verdade Eu não tenho Ah Concluí Ué Tem energia aqui? É verdade galera Eu não conectei energia aqui Ué O vacilador neural Funcionou sem energia? Ah Esse aqui Funcionou sem energia Ele ganhou 10 de força também Mesma coisa Mesma coisa do outro Eu não sei se é aleatório Mas enfim Ué Que estranho Esse aqui não usou energia não Acho que na verdade A energia desse aqui Não foi pra carregar O vacilador neural né Não O vacilador neural Ele não usa energia Foi pra carregar Essa bagaça aqui Ah beleza Tanto faz Whatever Beleza então Cara ok Aí ó galera Conseguimos já dar uma explorada Boa já no mapa A gente tem acesso agora A reservas de cloro Gigantescas inclusive A reservas de carvão também Se caso precise Eu acho que não vai precisar Porque sinceramente A quantidade de gás Na troca a gente tem Que é absurdamente grande Já passa de bom demais E os próximos desafios Que a gente tem Primeiro deles Cara Que eu quero resolver Muito hard É temperatura Então aceito dicas De vocês aí Pra projetos Pra dar uma regulagem De temperatura na minha base Eu sei que a galera falou Em termos de gás De hidrogênio Usar hidrogênio e tal É realmente talvez Seja uma ótima opção Tem bastante reserva De hidrogênio aqui embaixo Aqui assim e tal Dá pra gente pegar Então me digam Como manipular esse hidrogênio Pra fazer um controle De temperatura na base inteira Certo? Eu quero fazer esse controle De temperatura no geral Eu sei que uma maneira simples Seria eu literalmente Entrar aqui nessas regiões Aqui de gelo Nesses biomas gelados Pegar as plantas de frio E tentar espalhar Pela base Porque eles vão sugar O calor A temperatura E isso acaba reduzindo A temperatura da sua base Mas é meio que paliativo Isso não serve Pra parada toda A medida paliativa O ideal mesmo Seria a gente fazer Uma blindagem térmica E fazer um controle De temperatura Dentro da nossa base Pra manter ele ali Nos 22 graus Porque tá quente pra caramba Tá Tá 27 graus Nos quartos Se bater 30 É crítico Mas enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui Então Se vocês estão no prova Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal De igual a para os seus amigos Isso é muito importante E é isso aí Vamos que vamos Que agora eu acho Que a série vai engatilhar bastante Já que a gente Tá conseguindo explorar bem O mapa agora E agora o negócio Vai ser a gente Ok Voltando aqui Falando que a gente Liberou o bebedouro E a cafeteria Que dá pra gente Aumentar a moral Dos meus duplicantes Com essas paradas Então a gente pode Colocar isso aí Enfim Me deem dicas também Pra aumentar a moral Da galera Eu sei que tem o banheiro O chuveiro Eu já vou ativar ele No próximo episódio Provavelmente Mas é isso aí querido Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Deixem seus amigos E é nóis moleque Valeu Pelo apoio de todos vocês Até a próxima